Eu quero, nesta tarde, louvar a Deus pela oportunidade e privilégio de, mais uma vez, estar na casa do Senhor e, dessa vez, ministrar a sua palavra. Agradeço ao nosso pastor-presidente, nossa coordenadora estadual, a nossa irmã Rosa, hoje representada pelas nossas irmãs, que formam a direção do Seguro da Ação. Deus abençoe as irmãs que sempre estão aqui na live, apoiando e têm essa grande responsabilidade e têm feito uma obra linda para o Senhor. E é bom ver o nosso irmão Maicon, a nossa irmã aqui, eu lembro dela lá da Vila União, não sei se é a irmã Sandra, né? Deus abençoe que acabou de louvar o nome do Senhor, a comissão que aqui está. Todos recebem a minha saudação, diga amém. Amém. Também aproveito também para cumprimentar todos os nossos irmãos e irmãs que estão conosco, né? Cultuando nesse ciclo de oração aqui, que tem sido uma bênção para muita gente. Meus irmãos, e a minha esposa também, que está ali, Deus abençoe a sua vida. Essa passagem, sim, senhoras e irmã Maria Alexandre, é muito conhecida de todos nós. Não é fácil ser afrontado. Só sabe o que é afronta quem já foi afrontado. Deixa eu trazer um pouco da história dessa passagem. Porque quando trazemos um texto, nós temos que examinar o contexto. Texto sem contexto é uma porta aberta para heresias acontecer. E acabamos falando o que Deus não disse, o que Deus não falou. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao ministrar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é como eu acho, como eu penso. A palavra de Deus é a palavra de Deus. E há uma promessa sobre essa palavra tremenda, porque passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não vão de passar, diz o senhor. Isso é muito sério, eu já quero dizer isso para você. Quem prometeu? Quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem promessa de Deus aqui? E que sabe que foi Deus que prometeu? Posso dizer uma coisa? Posso dizer mesmo? Dá para melhorar esse rostinho, por favor? Porque quem tem promessa de Deus chora? Chora. Passa por aperto? Passa. Mas quem prometeu foi quem? E é muito sério quando Deus promete algo. Ainda que não exista, a Bíblia diz que ele traz a existência, as coisas que não existem. Aleluia! Deus ainda traz ainda as coisas que não existem para cumprir a sua vontade e a sua promessa nas nossas vidas. Quem crê assim? Diga amém. Amém! Pronto. Então, o contexto é o seguinte. Um rei vaidoso. Um rei que não sabia, ou seja, não tinha na agenda dele o que é perder, até se encontrasse com o nosso Deus. Ele perdeu quando se encontrou com Deus. E Sennacherib reúne seus comandantes e começa a dizer, diga aí, vamos mostrar, vamos fazer um balanço aqui. qual a nação que nós, as que vencemos, as que enfrentamos. E os comandantes começaram a trazer o relatório. E cada um trazia seu relatório. Dação tal. Olha, olha o rei. Tu vencesse. E ele gostando, irmão. O ego, o ego. Sabe, irmão? Eita, eu sou demais. Eu sou demais. Conta outra história. Conta outra aí. Conta outra. Olha, tu enfrentasse tal nação, tal rei. E lá. Eita, rapaz. É aquela nação que servia aquele rei, aquele Deus? Sim. E eu venci, vencesse, ó rei. Não existe nenhum feito o senhor. O senhor é grande. O senhor é poderoso na batalha. O senhor é demais. E ele, eita, de conta. Aí daqui a pouco, você diz assim, mas tem um que o senhor não... Não venceu, não. Ainda não. Ainda não. Mas por que eu não venci? Esse povo é numeroso? Não, não, rei. Não é numeroso. Não, esse povo tem um material bélico de guerra assim, que enfrenta... Não, não, também não. Não tem. E por que eu não venci ainda? Por que não aconteceu isso? É porque o problema não é o povo. O problema é o Deus deles. Ô glória! Ô glória a Deus! É o Deus do povo. E ele começou a dizer assim, mas nações, a nação tal, o povo tal, cada um tinha seu Deus e não impediu que a gente vencesse. Vamos lá. Vamos agora. E a Bíblia diz que houve um cerco na cidade e um... um dos generais muito desaforado começou a proclamar e a... Olha, irmão, escute bem. Entendam a minha linguagem. A Bíblia não entra em detalhes. Mas ele esculhambou mesmo. Ele disse muita coisa mesmo. Ele afrontou muito mesmo. Ele xingou o rei. Ele xingou o povo. Ele xingou o exército. E das palavras dele, ele chegou até a dizer assim, mande um. Mande um. Eu não vejo um. Um aí. Um. Só que o céu vê tudo. Eu vou repetir. O céu vê tudo. O céu vê até o que você pensa que o céu não vê. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que fala. A gente tem que ter cuidado com o que diz. A gente tem que ter cuidado quando se reúne para falar. Eu não vejo. Você não vê. mas Deus vê. E às vezes, eu não sei se já aconteceu com as irmãs aqui. Às vezes acontece. De Deus usar um dos seus vasos e dizer assim, homem, mulher, eu vi a reunião. Você nem sabe. Você não sabe nem que está importante assim. Que estão fazendo reunião com o seu nome. Mas eu quero dizer uma coisa nessa tarde. Deus vê. Deus acompanha. Deus enxerga. E não há quem escape desse olhar. O olhar de Deus que vê tudo. E Deus não vê. Está escrito Deus não vê como o homem vê. Deus vê diferente. Ah, se o olhar de Deus fosse um olhar de homem, eu nem aqui estava. Não é, não é? Se o olhar de Deus fosse um olhar de homem, eu nem aqui estava. Deus enxerga. Eu já disse isso em algum lugar, viu, irmão? Eu ia descendo essa escada aqui e ia subindo uma irmã. Uma irmã que me conheceu assim, não crente, né? Ela não tem culpa, não, de ter dito o que disse, não. Quando ela me viu descendo, ela parou assim, botou a mão na cintura e disse, ô menino, quem é que estava com juízo, hein? de colocar uma qualidade feito tu para ser pastor? Quem é que estava com juízo para colocar? Aí eu estava com um diácono próximo a mim, né? Eu estava aqui com um diácono próximo a mim, aí o diácono ficou bravo, irmão. Ele disse, ô irmão, que é isso, irmão? Respeite o pastor, que falta de respeito é isso com o pastor? Aí eu toquei no diácono, eu toquei assim e disse, não, deixe ela. Ela só tem razão, irmão. Ela só tem razão, ela só está certa. Ela disse, eu estou certa mesmo. Eu só tenho uma explicação para dar. Eu só tenho uma explicação para dar. Que eu lembre agora, eu só lembro de uma explicação. Ela disse, qual explicação? Me explique, eu quero saber. Ela disse, está lá na carta de Paulo aos corintios. Que Deus pega as coisas loucas dessa vida. Glória! Aleluia! Ô glória! para confundir as sãs. Eita que os sãs! Deus pega as que não são para confundir as que são. Aleluia! Olha a senhora aí confundida. Deus cumpriu-se hoje. É. Deus é assim, mano. Deus vê tudo. Deus sabe de tudo. Eu vou abrir uma... Eita! Vamos lá. E vou dar um conselho aqui. Um conselho para os que estão aqui. Conselho não, uma orientação. e para os que estão pela internet. Quer um conselho? Quer uma orientação? Não se meta aonde. Eita, Deus trage! Aleluia! Deus escolhe quem quer. Faz na vida de quem quer. Na hora que quer e como quer. Ô glória a Deus! Não queira entender lógica. Deus não trabalha com lógica. Deus trabalha fora da lógica. Mas vamos à palavra. Mas vamos à palavra. Cerca-se e Senaquerib esculhambou todo mundo. Falou de todo mundo. E se as irmãs e os seus irmãos observarem o texto, vocês vão ver que ele fez isso duas vezes. Por dois momentos. A primeira parte foi falar de Ezequias, falar do exército, falar do povo, falar que não tinha ninguém páreo para ele e se ele se pelo menos enviasse um. Essa foi a primeira parte. Não tendo sucesso, e a Bíblia, escute, escute, escute bem. Ezequias e o povo, assim, olha aí. Olha aí. Irmã, olha aí, olha. Tremendo, viu? Porque Senaquerib tinha uma fama horrível de como pegar os seus aniversários. o que é que eles faziam. Era um povo mau, um povo perverso. E assim, olha. Só que depois, escute bem. Escute bem, escute a palavra. Lá vem ele, a segunda vez, o mensageiro. Disseram, eu não tive sucesso na primeira vez, agora eu vou tocar numa coisa agora. Eu vou falar mal do Deus deles. eu vou agora falar mal do Deus deles. Olha, irmão, aconteceu um caso agora pouco, né? Meu pai não é evangélico, meu pai. Eu oro tanto por ele, eu oro por ele, viu? porque eu creio, eu creio. E, às vezes, muitas vezes, eu vejo as pessoas, eu pregando as pessoas se rendendo para Jesus e eu só lembro do meu pai. Aí, o que aconteceu? Meu pai, meu pai, muito bem de saúde. Bebe, fuma, né? Aquele negócio todo. e aí eu chegava de vez em quando em casa, assim, na casa da minha mãe, assim. Aí, meu pai, o que é que tu tem? Eu digo, não, pai, é a pressão que está alta. Aí, ele fez, rapaz, tu não bebe, tu não fuma, só vive doente. Que Deus é esse? Aí, eu disse, pai, 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 ô pai, não vá nesse caminho, não. Fale de mim, mas não toque no meu Deus, não. Porque não é bom para o senhor, não. Aí, lá vai, irmão. Escute, meu pai socorrido, mal, e veias entupidas do coração. Veias entupidas do coração. O médico chega e diz, explica para minha mãe, para minha irmã lá e para o meu outro irmão, explicando que como seria a cirurgia, que teria que abrir o peito, tirar o coração, desentupir as veias, depois colocar de novo o coração no lugar e depois dar um choque e talvez voltasse, talvez não voltasse. Era uma cirurgia muito complicada. Mas ele olhou para ele e disse, seu José, pela sua idade, o senhor já pode escolher qual a... se o senhor vai fazer e se o senhor não vai fazer a cirurgia. e meu pai disse, eu posso fazer ou posso não fazer. Depende de uma coisa. Ele fez dependendo de quê? Ele fez dependendo de um filho que está faltando aqui. Eu quero que ele escute o senhor dizer isso e o que ele disser, aí eu faço ou não faço? Aí o médico disse assim para ele, ele é médico? Ele é médico? Ela disse, não, ele é pastor. Ele é pastor. Ele fala com Deus. Aí o médico, o quê? Fala, fala. E Deus? Fala com ele. Glória! Aí o médico disse, é mesmo? Você sabe não como é que são os médicos? É mesmo? Está certo. Vamos ver isso aí. Ela vai eu visitar meu pai. Ele lá na maca, no corredor lá do Agamenon, Magalhães, e eu cheguei lá. E quando eu cheguei, chega o médico assim por perto, assim olhando, né? Olhando assim, e o pai, e aí, pai? E a cirurgia, pai? Não sei o quê. É, meu filho, não sei o quê. Ele começou a contar, e o médico assim, por longe, ele acabou que ver assim, é o senhor que fala com Deus, né? Aí eu disse, ele? Sou eu mesmo. Aí ele falou, fala com Deus, falo. Ele fez, e Deus fala com o senhor de quando ele quer? Olha, olha, que eu falo com ele, eu falo sempre. Agora, comigo, ele fala quando ele quer. Ele é Deus. Aí o médico foi, é, seu pai está aí, aí contou. Aí eu disse, pai, o senhor crê? Eu disse, creio. Mas o senhor crê mesmo, pai? Ele disse, creio. Glória a Deus. Cadê o termo? para assinar, ele vai ser alta. Não vai fazer a cirurgia, não. Aí o médico, não, peraí, peraí, o senhor está sendo irresponsável. O seu pai está numa situação muito difícil. Pai, o senhor crê? Pai, creio. Então, vamos lá. Olha, irmão, resumindo, ele fez o cateterismo. O médico só sai depois do cateterismo, e fez o cateterismo. E quando fez o cateterismo, lá vem um médico assim, olha, segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Olha, eu estava tão crente, irmão. Mas quando, quando vê o médico assim, olha, eu disse, pronto, meu Deus, deu um problema sério. A gente é assim, a gente é assim. Mas quando o médico chegou, foi assim, não sei o que foi que houve, não, digo o quê? Desentupiu. Glória a Deus. Irmão, 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 eu vou perder a oportunidade, vou nada. Eu digo, doutor, o que foi que fez? Aleluia. não é fácil ouvir desaforo. Não é fácil ser confrontado. Mas escute, em vez de estar discutindo, batendo boca, indo na porta, tomar satisfação, deixa aqui, olha. foi o que eu li. Foi o que Ezequias fez. Sabe o que Ezequias fez? Quando a carta veio, desaforada, afrontando a Deus, o que foi que Ezequias fez? está escrito, que ele pegou a carta e levou para onde? Para onde? Para o templo. Para aqui. Ele trouxe para cá. É bronca? Vou trazer para cá. Vou trazer para os pés de quem pode. Eu vou trazer diante daquele que pode fazer. E a Bíblia diz que ele trouxe a carta diante de Deus. E parece, irmão, me permitam, parece que eu estou vendo Ezequias dizendo assim, Senhor, escuta, não está escrito isso aí não, sou eu dizendo. Senhor, eu recebi uma carta, mas acho que não foi para mim não. Estão falando do Senhor aqui. Estão dizendo algo contra ti, Senhor. Leia isso aqui, Deus. Leia. Leia isso aqui, leia. Leia isso aqui. E a Bíblia diz que Deus levantou o profeta e disse, fique calmo. Essa batalha ainda é de vocês, não. É minha. Quem entrou em ação agora foi eu para resolver. E quando Deus entra em ação para resolver, irmão, olha, irmão, olha, irmão, quando Deus entra para resolver. Senaquerib não é de ninguém. Senaquerib é meu. Eu vou colocar o meu anzol no nariz dele e ele vai ver e ele vai ver que existe Deus em Israel. Ah, vocês lembram da primeira carta? Ei, vocês lembram do primeiro desaforo que ele pediu um homem? Vocês lembram disso? Que ele pediu um homem? Isso Deus ouviu. E Deus disse, é um homem que ele quer? Pois está certo. E está lá Senaquerib como exército, minhas irmãs, planejando. Amanhã a gente pega. Amanhã a gente mata. Amanhã a gente invade. Amanhã a gente acaba. Amanhã a gente extermina. O plano está lá, arquitetado. Mas o Deus que está aqui nessa tarde, ainda, ei, faz cessar a guerra até os confins da terra. O Deus que está aqui nesta tarde, ainda quebra o arco. Ainda quebra o arco. O Deus que está aqui nesta tarde, ainda despedaça a lança. Pode já estar pronta, mas Deus de livramento estar aqui nesta tarde. Deixa quem quiser planejar. Deixa quem quiser querer fazer. O nosso Deus vê tudo. Aleluia. Aleluia. E a palavra de Deus diz que planejaram e disseram assim. Vamos dormir. Amanhã a gente resolve isso. Vamos tudo dormir. E a Bíblia diz que não é um que ele estava querendo, irmão. Diga um. Diga um. Diga um. Um. Grave isso. E Deus mandou um. Glória a Deus. Não é um que ele quer. Pois a Bíblia diz que durante a noite um anjo visitou o arraial dos assírios. Deu uma visita. Fez uma visita assim. Deu uma visita. E nessa visita ele veio com uma espada. Porque anjo tem espada, viu? Anjo veio com uma espada. E nessa visita com uma espada cento e oitenta e cinco mil ficaram mortos lá. Diga assim. Deus grande. Diga Deus grande. Deus grande. Deus grande. Deus grande. Deus grande. Deus grande. Cento e oitenta e cinco mil. Olha. Só ficou quem vivo. Para contar a história. Hein? Hein, igreja? Ficou quem vivo? Quem? Diga. Senaqueribe. Diga. Sabe por quê? Porque o anjo ele não é desobediante. Os anjos a palavra anjo quer dizer mensageiro. Anjo não vem para passear aqui não. Vocês sabiam disso? que anjo não vem para passear aqui não tem o que fazer no céu. E vem para cá para passear para lá e para cá. Não existe isso não, viu? Anjo só vem com duas funções. Ou ele vem matar ou ele vem abençoar. São mensageiros. 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 O senhor disse Senaqueribe é meu. O anjo tocou em tudinho. me disse não, não, não. Esse aí não. Esse aí não toco, não. Porque esse aí quem vai tratar dele é o poderoso. Quem vai botar o anjo no nariz dele é ele. Então, esse aí eu não me medo. E a Bíblia diz que Deus agiu com Senaqueribe e mostrou que existe Deus em Israel. O Salmo 46 que a gente gosta tanto que Deus é refúgio fortaleza socorro bem presente na hora da angústia nasceu dessa passagem. O Salmo 47 nasceu desse momento. Deus é ele é refúgio ele é fortaleza e outra coisa nesta tarde Deus é socorro bem presente está angustiada o teu socorro estar aqui nesta tarde. aleluia está passando por lutas e provações entrega da mão de quem resolve é a mão de Deus. Sabe qual é o nosso problema irmãs? Sabe qual é o nosso problema? Minhas irmãs meus irmãos é que a gente muitas vezes conta a nossa vida para todo mundo. Mas não senta para conversar com quem pode. quem pode resolver. Se deixar na mão de Deus você verá o que ele vai fazer. Se deixar na mão de Deus você vai ver como ele vai fazer. Como ele vai agir. Um dia eu conversando com um irmão o irmão de vez em quando eu encontro com os irmãos assim os irmãos me dão um carão irmão. Eu gosto. Porque eu aprendo. Agora mesmo no Covid todo mundo sabe o que eu passei. Encontrei com o irmão aqui da campanha evangelizadora o irmão disse é pastor orei muito pelo senhor. Eu disse é por isso que eu escapei. Porque Deus tem muita coisa para fazer ainda na minha vida e através de mim. Ele disse não foi por causa disso não. Eu disse eu escapei por quê? o senhor escapou porque o senhor não estava preparado para ir. Ele está certo irmão? Ele está certo irmão? Quem estava preparado aí? Aí eu digo mas ainda que é mesmo eu vou começar a jeitar umas coisas mesmo. Está certo? e o outro a gente passando por umas lutas umas dificuldades assim trouxeram para mim um problema eu disse mas rapaz isso aí a gente e tem o irmão de lado vindo eu disse mãe me contando o caso é assim 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 eu disse a mãe já procurou a justiça porque a mãe tem direito disso aí de procurar a justiça e resolver isso aí aí o irmão de lado ouviu como as coisas mudaram eu disse está se metendo aqui na conversa aqui é o que? ele disse é meu pastor sabe por quê? porque eu sou do tempo que a gente dobrava o joelho e aí a gente conversava com Deus e o desaforado Deus dava três alternativas ou se converte ou é desaparece ou desce quem resolve é Deus as pelejas quem resolve é Deus quem vai na frente é Deus quem vai fazer é Deus quem vai tratar é Deus quem vai quem vai dar vitória é Deus da forma dele da maneira dele então nesta tarde esta é a receita de Deus para nós com esse meu jeito mesmo que eu sou assim mesmo no estranhão com esse meu jeito esta é a receita de Deus para nós está difícil não sabe o que fazer a luta é maior do que você já procurou várias alternativas não achou é porque você não procurou o lugar certo e você hoje está no lugar certo você recebe isso que você está no lugar certo hoje eu não creio eu não creio eu não creio em coincidência eu creio eu creio em providência Deus providenciou para que você estivesse aqui nessa tarde e ouvindo esta palavra que não é minha é palavra de Deus para a sua vida você crê o que está escrito aqui você crê você crê então você vai ver o que Deus irá fazer então o resultado foi vitória para o povo de Deus Ezequiel saiu cantando do outro lado e no final do salmo 46 está escrito o senhor dos exércitos está com quem está com está conosco diga isso o senhor dos exércitos está conosco diga o Deus de Jacó é o nosso refúgio pronto acabou assim então essas Deus permite irmãos situações para que o nome dele seja glorificado a gente muitas vezes a gente muitas vezes se alegra com o testemunho dos outros alguém vem enquanto um testemunho olha irmão eu passei por isso eu passei por essa dificuldade eu enfrentei essa luta e aí você sentadinha você aí sentadinho você aí em casa diz amém glória a Deus Deus faz agora chega a hora chega o momento que você vai ter que viver as suas experiências com Deus aí é nesse momento que a gente se revela em quem a gente confia em quem a gente confia eu estou vendo eu lembrei a irmã a irmã aqui a irmã Sandra né a irmã Sandra era no tempo eu lembro da irmã desde quando eu era maestro da comissão lá em Caetés Cresce só lembra quando eu era maestro lá em Caetés Cresce ali naquela comissão eu era maestro de comissão e Deus me abençoou muito deixei muita promessa deixei muita promessa eu lembro que quando olha irmão dá tempo aí deixa eu ver eu vou contar escute bem eu cheguei pra cá veja o que eu disse a Deus orando veja o que eu disse a Deus orando dobrei o joelho e disse assim Deus eu preciso de uma experiência eita forte não tem a ideia de negócio é forte né pronto eu disse eu preciso de uma experiência forte contigo pra continuar vivo eita faça Deus algo forte e me levantei da oração aí a irmã deu a oportunidade o primeiro que foi dar a oportunidade ele olhou pra mim e disse assim o irmão eu digo eu? sim o irmão o senhor pediu uma experiência com Deus hoje aqui aí eu disse menino rapaz teve oração que eu orei 15 anos pra Deus responder orei quase nesse instante já chegou lá é forte é forte mesmo eu tô demais eu tô demais eu tô demais Deus atendeu rapidinho aí eu disse o senhor pediu uma experiência forte não foi? eu disse foi pois Deus está te dando a experiência forte trabalhava não é meu filho? empregado tudo certinho filho novinho aí disse assim a porta tá fechada eu digo não senhor não foi isso que eu falei não não foi por aí não acho que o senhor entendeu errado foi forte mesmo olha irmão a porta está fechada e não só está fechada veja só irmão curia séria não só assim diz o senhor aquele vaso dizendo naquela tarde não só está fechada está lacrada Deus está selando e não tem quem abra só no tempo irmão eu comecei a ficar assim lembrando da irmã da irmã Nani que dependia de mim e do meu filho meu Deus pichinho pequenininho comecei a ver a latinha de leite e eu disse Jesus o que foi que eu fui dizer Jesus o que foi que eu fui falar aí o senhor completou escute Deus é Deus de confusão igreja não aí o senhor disse assim da tua esposa do teu filho eu vou cuidar não vai faltar nada pra ele meu negócio é contigo Juliana tua mãe sabe disso tua mãe foi uma das que me ajudou muito ali na comissão sabe dessa história irmão é muito ruim você ficar desempregado e sabe o que é ruim de passar pelos estreitos a igreja recebe outra orientação a igreja recebe outra orientação quando vê alguém numa situação difícil passando por uma dificuldade não tire a casquinha não viu não fale daquilo que você não sabe não Deus está tratando Deus sabe como tratar o que era difícil pra mim era alguém dizer assim poxa em vez de estar procurando emprego estar pela igreja vou ser bem claro malandro foi forte sabe o que é irmão todo dia eu saí pra arrumar emprego e não achar eu sabendo que não ia achar pra dar satisfação a alguém pra alguém não falar que eu não queria trabalhar aí todo dia eu pegava assim o currículo e saia com uma pastinha com currículo aí chegava lá da empresa e a empresa dizia assim rapaz a última foi preenchida agora e o engraçado foi o seguinte eu lembro que saia um caminhão um caminhão um caminhão não aquelas caçambas de desempregado de desempregado de Caetés 1 que eu morava no bairro de Caetés 1 eu fui no meio desempregado vai no caminhão subi aí estavam construindo uma fábrica de bebidas ali perto de bola na rede estavam criando construindo e lá vai eu uma fila irmão todo mundo pra trabalhar aí chegava um toma uma pá toma uma enxada toma não sei o que toma não sei o que aí chegou a minha vez irmão quando chegou a minha vez a moça olhou pra mim aí fez pro senhor não tem não aí eu disse aí eu fiz eu disse não peraí acabou a vaga ela disse não tem um monte tem muita vaga ela disse tem eu disse mas pro senhor não tem não o senhor pode sair que o senhor está atrapalhando na fila por favor eu disse moça qual é a vaga que tem ela disse pra servente é isso aí que eu vim atrás eu sou casado tenho filho e disposição pra trabalhar ela disse não mas o senhor pode sair e eu insisti ela olhou pra mim irmão assim mesmo e Deus estar aqui nesta tarde eu insisti ela olhou pra mim e fez assim Deus falou com o senhor eu disse falou ele disse que a porta estava fechada eu disse ele disse ele disse que tinha lacrado por fora aí eu disse ele disse sai daqui não arrume luta pra mim não se eu der emprego ao senhor eu arrumo luta pra minha vida vai embora e eu vim pelo caminho oh que dia difícil olhando pro céu e dizendo Jesus até quando senhor eu vou comer porque dão eu vou vestir porque dão eu quero trabalhar ah Jesus e até quando e quando eu chego no circo de oração pra mais uma vez botar a comissão pra cantar o senhor disse assim irmão eu estava com medo dos vasos viu irmão Alexandre daqui a pouco quando eu acaso botar a comissão pra cantar que eu vou me sentar vem outro irmão e diz assim o irmão eu digo não agora é pra morrer de vez o irmão aí eu disse diga acabou acabou o que? acabou está acontecendo uma reunião agora com gente gente importante eu estou fazendo lembrar de ti agora vá pra casa vá pra casa e já comece a cantar eu digo opa eu creio Jesus eu recebo vá pra casa já comece a cantar porque eu estou fazendo lembrar de ti e eu fui pra casa e quando eu fui pra casa cheguei em casa e disse minha filha fique tranquila ela disse o que foi que houve eu disse já estou trabalhando ela disse aonde eu disse sei não sei não Jesus disse que eu estou trabalhando já teve uma reunião hoje ela foi eu disse foi teve uma reunião hoje e já falaram em mim já falaram em mim eu disse foi meu foi e quando eu fui ligaram disseram assim é o senhor Ivan José da Silva eu disse venha pra cá aqui aí diz o nome da empresa que não vou fazer propaganda se eu estivesse só aqui com vocês eu faria mas está transmitindo para não fazer propaganda então venha é tal empresa nós decidimos fazer um coral um coral só de médicos e alguém disse assim sim mas o coral e cadê o maestro aí tinha uma irmã que era de cá até as dois que estava lá a irmã Cris que dirige as crianças a irmã Cris trabalhava na empresa e estava lá como secretária pegando os nomes e quando o médico disse e o maestro ela disse eu sei eu não tenho um venha pra cá só acertar o salário irmão aleluia o que é que você tem que fazer e eu quero terminar o que é que você tem que fazer se frustrar ficar com essa carinha que você está aí essa cara assim olha todo mundo sabe minha irmã pode ser ouve como é que está não não negativo quem te prometeu é fiel ei mas só vive o projeto quem suporta o processo é um processo então quem quer viver o projeto viva o processo e cada um aqui tem o seu cada um aqui tem um processo e Deus é estar aqui nesta tarde dizendo isso a você se levantaram está sendo afrontado a noite está sendo difícil só diga pra mim entregue a mim você vai ver o que eu vou fazer eu não estou preparando vitória pra lidar não porque já está pronto você crê que já está pronto você crê que já está pronto você crê aleluia 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 você crê que na sua vida é só uma questão de tempo porque a ordem já foi dada a ordem já foi dada é só uma questão de tempo porque a ordem já foi dada assim diz o senhor nesta tarde recebe essa palavra em nome de Jesus na tua vida é uma questão de tempo a ordem já foi dada e a vitória é nossa quantos recebem a palavra nesta tarde? você recebe a palavra nesta tarde? você que está pela internet recebe essa palavra nesta tarde? aleluia 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 irmão que Deus tremendo é esse nosso irmão Deus que faz o que ninguém pode fazer eu creio assim ele é o mesmo ontem hoje e eternamente trabalha poderosamente trabalhou do passado trabalha presente e está trabalhando no futuro a nossa vida os nossos sonhos os nossos projetos está na mão daquele que faz daquele que age confie no seu Deus irmão agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX uma operação rápida segura e sem custos abra o aplicativo do seu banco clique na opção PIX e em seguida vá na opção transferência depois é só digitar a nossa chave PIX que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86 nosso e-mail contribua arroba eadalp.org.br ou nosso celular 819-8883-2755 verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima Pernambuco confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco anote nossas chaves PIX para não esquecer CNPJ 11 120 490 0001 86 e-mail contribua arroba eadalp.org.br celular 819-8883-2755 você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus $500 o o o o o o o ou o